Look guys, você sabe que o nosso atalho foi assim de China? Novidade Mas precisamos concordar É um absurdo que China ainda se alimenta de cães e gatos Ah, ui, ui Ah, dasis vida ali Ah, por favor, apenas uma pequena minoria ainda come isso Quando a Europa ninguém fala nada O que está dizendo? Está inseruando que a Europa se alimenta de cães e gatos? Não perguntei a mim, perguntei a Suíça Que absurdo, ela jamais faria uma coisa dessas, não é mesmo Suíça? Ah, Suíça? Suíterlanda? Diga pra ela, diga pra ela que você não é esse tipo de país que... Oh, oh, oh não Oh, oh, oh Oh, me cua... Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ai meu Deus, eu não te criei assim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ok, stop, Kennedy, tudo bem? Oh, oh Oh, eu acho que estou em choque Ai, que sensação esquecita É como se de repente o Brasil resolvesse me dizer que eles comem as próprias capiboras!